Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Ué, ué, e o medo do rebaixamento, não ia cair pra segunda divisão? Olha, a tabela tá puxando pra baixo, tá puxando pra baixo, nada rapaz! Quem tem Valência tem gol, tem tranquilidade, e o Inter venceu o Cuiabá numa vitória que começa por um golaço de Ener Valência no segundo tempo e termina com um gol de Pedro Henrique, e a gente vai falar muito sobre o jogo, sobre o momento do Inter, claro, que venha 2024, 2x0 pra cima do Cuiabá, matematicamente o Inter está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, nunca esteve tão perto assim, né? Mas claro que havia aquela preocupação e também a gente fala sobre isso. Marques Pan, pra nós, o pão é sagrado, é parceiro do canal do Vaguinha, aquele cacetinho incrocante, ah, meu amigo, todo dia de manhã ou no final de tarde, onde você encontra? No mercadinho perto da tua casa. Não tem ainda? Chama o gerente lá, e aí, meu parceiro? Era aí, o pãozinho da Marques Pan, tem propaganda dos caras aí, como é que é e tal? É maravilhoso, tá? Marques Pan, maior fabricante de pão do Brasil, 12 milhões de pães fabricados por dia, maravilha! Marques Pan, além de tudo, apoia o Internacional e apoia também o canal do Vaguinha. Marques Pan, pra nós, o pão é sagrado, muito quente, né? Muito difícil jogar sempre em Cuiabá, 38 graus, sensação térmica terrível, deve ser horrível jogar, né? Um gramado muito bom, né? Meio que campo neutro, assim, e o Inter conseguiu impor a sua ideia de jogo, de ficar um pouco mais com a posse de bola e também esperar o momento certo pra atacar. Teve algumas situações no primeiro tempo, nunca foi ameaçado, mas não foi um bom primeiro tempo, assim, as equipes não se ajudaram, né? O Cuiabá não conseguia, aliás, o Cuiabá tem um bom jogador, tá o Denilson, primeiro volante, camisa 5, é bom jogador, né? Eu não me lembro quem é que foi que disse que o Inter estaria analisando, acho que foi o colar, que o Inter estaria analisando a contratação desse jogador e tal, é muito bom jogador, Denilson, camisa 5, serve, serve pelo menos pra grupo, pra próxima temporada. E o Inter também não conseguiu criar muita coisa no primeiro tempo, né? Talvez pelo calor, projetando um segundo tempo um pouco mais difícil, com a perna um pouco mais pesada, talvez os jogadores de forma inteligente dosaram isso. E aí, no segundo tempo, veio a qualidade, apareceu a qualidade individual dos jogadores, né? O Werner Valencia faz o gol, mas o lançamento do Vanderson é um lançamento, assim, nojo, né? Fatiada na bola, assim, passa pelo zagueiro, o Valencia já domina colocando na frente e o goleiro sai, né? O Walter sai e ele dá um tapinha por cima pra fazer 1x0. O controle do jogo continua nas mãos do Inter, uma bola cruzada aqui, outra ali, a gente precisa falar sobre o sistema defensivo, que foi muito bem trabalhado, aparentemente, né? Durante a data FIFA e o Inter controla o jogo, tem as ações, né? Tem o comando, Kudê permite fazer substituições, tira, né? Ener Valencia, tira Alan Patrick, tira Vanderson e entra Pedro Henrique, que entra muito bem, tem o cabeceio dele na trave, na sequência tem um gol do Pedro Henrique e bom também pra ele recuperar, né? A autoestima, né? Jogador que é completamente identificado com a camisa do Inter e faz um gol importante em uma semana que foi um pouco conturbada, ele não entrou no jogo contra o Red Bull Bragantino e aí vieram vários questionamentos, mas quem sabe, quem conhece um pouco da história do Pedro Henrique sabe da identificação que ele tem e da garra que ele tem, né? Quando ele veste essa camisa vermelha, então eu não posso fazer nenhum tipo de objeção a este jogador, que aí eu posso dizer, né? Até de forma injusta, né? Não vinha recebendo oportunidades. Pedro Henrique fechou a conta 2x0 pra cima do Cuiabá. Sistema defensivo, tá, gente? Dois jogos, assim, não é que não tomou gol, o Inter não teve, assim, contra o Red Bull o Bragantino, eu lembro de uma defesa do Rocher no primeiro tempo, hoje só intervenções por cima, aliás, deram na região machucada dele aqui na região da Costela, tem até que ver se ele não se machucou aí. Mas, enfim, o Johnny saiu, mas acabei de ouvir a entrevista dele na Gaúcha dizendo que tá tudo bem com ele. Então o Inter tem um jogo contra o Corinthians, sistema defensivo muito bem, dois jogos, nenhum gol tomado. O Igor Gomes entrou bem no lugar do Vitão, mercado, a segurança de sempre, René, né? René, né? René, o equilíbrio defensivo passa por ele. Bustos até arriscou um chute de fora da área no primeiro tempo. Johnny ia tradicional proteção. Alan Patrick, né? Com qualidade pra reter bola. Maurício se mexeu demais no jogo de hoje, bem, bem o Maurício no jogo. Vanderson, enfim, todos melhoraram bastante no segundo tempo e o Inter conseguiu essa vitória que matematicamente, isso é importante, matematicamente afasta qualquer tipo de risco, né? De queda, tá? Alguns resultados importantes lá na ponta de baixo da tabela, tá? O Santos tomou 3x0 do Fluminense. O Bahia perdeu em casa pro São Paulo por 1x0. Aliás, tô gravando o vídeo e tá 1x0, não terminou ainda. Tá terminando o jogo, tá 50 e tantos lá já. E o que mais? Por enquanto é isso. De bola rolando, o América tomando 2x0 do Palmeiras por enquanto. Então, o Inter virtualmente classificado pra Sul-Americana. Décimo colocado com 49 pontos. 49 pontos. Bahia 41. Então não tem como o Bahia não alcança. E o Vasco, que tem 42, vamos dizer que o Inter perca os dois. O Vasco vai a 48, não alcança também. Então o Inter está matematicamente fora da disputa aí pelo descenso, né? Risco de queda não existe mais pro Internacional. Os jogadores comentaram sobre isso, que era algo que estava incomodando. E a gente já pode projetar 2024 com muita tranquilidade. Tá na cara que um dos grandes problemas da temporada foi a falta de grupo, tá? Falta de grupo e talvez um pouco de falta de foco em alguns momentos ao longo do Campeonato Brasileiro. E essa falta de foco acabou resultando no Inter aí brigando em meio de tabela, sem chance de voltar a disputar a Libertadores da América. Grupo qualificado significa voltar a disputar títulos nacionais, como Copa do Brasil e possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Gente, na última linha, quem está brigando pelo título? Palmeiras, que está vencendo, 66. O Botafogo, que está empatando neste momento, é o vice-líder com 63. E aparece na terceira colocação, Atlético Mineiro com 63. Flamengo, 63. Tirando o Botafogo aqui, que é um estranho no ninho desde o primeiro turno. Depois o Grêmio é quinto colocado, vai pegar uma pré-Libertadores. Bragantino, 59, tá? Parece que está definido aí o G6 do Campeonato Brasileiro. Na última linha, é grupo, gente. Precisamos de grupo. Um grupo qualificado. Se tem o Denilson aqui, tá? Eu tenho certeza que tem alguém... O que é o Denilson do Cuiabá? Gente, grupo. Grupo, tá? Muito bom o volante. O Inter tem uma negociação que está parada com o Romulo, tá? Está parada a negociação. Não houve ainda o pagamento por parte do Inter. Há um acerto. Mas, enfim, o Denilson é um jogador muito interessante que eu acho que ajudaria, quando eu falo em grupo, né? É grupo qualificado. É um grupo que sai uma peça, perde, mas não perde tanto. Na distância, por exemplo, sai René. Quem é que entra na lateral esquerda? É um abismo em relação a quem vai entrar. Isso não pode acontecer. Sai Alan Patrick. Não tem outro Alan Patrick no futebol brasileiro. Tu não vai achar um reserva do mesmo nível do Alan Patrick. Mas a distância, ela não pode ser tão grande assim. Tu não pode perder o Ener Valência. É um tanque de guerra. Já falei mil e quinhentas vezes isso. E tu não ter um cara que, pelo menos, se aproxime. Um centroavante. Tu não tem, num grupo, hoje, um segundo atacante com características parecidas, como ele gosta de jogar na seleção equatoriana, como ele jogava lá no Fenerbahçe e tal. Então, grupo. Grupo. É preciso trabalhar. E eu acho que agora, né? Tem eleição no dia 9, mas os candidatos já poderiam falar mais sobre projetos e também, quem sabe, né? Começar a garimpar o mercado. Tô achando que tá muito parado. E tá muito parado dos dois lados. O Melo amarrado porque não pode, né? Talvez ele possa adiantar alguma conversa, mas não pode contratar ninguém. E o Barcelos, com foco aí na reta final do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que pode acontecer alguma movimentação aí por parte da atual gestão pra trazer algum reforço ainda em 2023. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Não esquece de comer o pãozinho da Marques Pan, que é maravilhoso, tá? E não te esqueça de se inscrever aqui no canal do Vaguinha. Ah, vamos chegar à marca, sim, de 200 mil ainda em 2023. Beijo pra vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau!